Olha um mini aqui pessoal, muito bonito hein? Vamos tentar o cachorro aqui primeiro. Ver como que tá a garra aqui. Opa, tá dando uma trava já, ó. Ah, caiu primeiro. Vamos tentar mais pesadinho aqui pra ver. Opa, esse é pesado, esse é um pouco mais de trabalho, né? Isso tá encaixado aí. Assim, assim, ó. Aí. Agora vamos, esse gatinho preto aqui, né? Trouxe, trouxe, não caiu não. Aí. Vou tentar derrubar aqui, ó. Aí, ó. Derrubamos. Agora só dá um cachezinho perfeito. E veio. Aí. Agora, vamos pra cá, né? Vamos tentar dar um balancinho aqui. Porque lá não tem muita coisa limpa, né? Viu? Um balancinho nesse aqui. Ah, pegou pelo lado. Precisa mexer? Não, não vou mexer. Vamos derrubar o mini ali, né? Vamos derrubar o mini aqui, ó. Ah, ficou na ponta. Não pode cair lá um buraco. Se cair no buraco, eu perco ele. Será que vai vir o mini? Pegou o mini. Aí. Caiu o mini. Assim. Vamos tentar agora. Vamos tentar a vaquinha. Lá. Opa, apertei errado. Vamos. Tem mais uma jogada aqui. Vamos. Aí, aí, aí. Trouxe, trouxe. Aí mexeu, pelo menos. Agora ele vem. Vai vir agora o bichinho, né? Bora, trouxe. Bora, trouxe. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Vai, vai, vai. Mais um... Isso aí, pessoal. Isso aí. Vamos tentar de novo aqui, né, pessoal? Vamos tentar mexer com... Deixa eu ver... Um unicórnio aqui, se consigo mexer com ele. É. Trouxe, trouxe. Nossa, agora ele vem. Agora ele vem. Agora vem mais um bichinho. Nossa, tá ali, ó. Quase caindo, pessoal. Agora pegou, bichinho. Ó, pegou. Tá aí. E... Vamos de novo. Agora vamos pro outro unicórniozinho, que é o colorido. Esse aí vem... Tranquilo também. Veio. Veio, 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 veio. Ah, desbalou. Agora levei, hein. Mas... E ergue pra um lado e ergue pro outro. Agora... Agora levei. Agora deu encaixa. Caiu aqui. Ah, quase. Vamos tentar esse cachorrinho aqui. 2. Tô. Oi, gente. Nossa, agarra não. Joguei errado. Joguei errado. Joguei errado. Joguei errado no cachorrinho. Um cachorrinho aqui. Agora sim, agora eu levei Caiu Caiu, mais dois Ah, pessoal, deu erro na máquina Encheu Deu erro na máquina Encheu demais, pessoal Vamos tirar aqui um pouco agora Vamos tirar aqui um pouco Encheu demais a máquina Deu erro Deu erro, pessoal Aí, ó Enchimos a máquina Olha aí, ó Olha aí, ó, pessoal Como que tá caçada hoje, ó Olha aí, ó Valeu, 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 ó Deu erro na máquina, pessoal Não me esqueci de ir tirando as pelúcias E deu erro Zerou ela Vou ter que virar ela ali atrás Agora pra zerar